TÍTULO 3 CRÉDITO TRIBUTÁRIO CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Artigo 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. CAPÍTULO 2 CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO Seção 1. Lançamento. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Artigo 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. § 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. § 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, inciso 1, impugnação do sujeito passivo, inciso 2, recurso de ofício, inciso 3, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Sessão 2. Modalidades de lançamento. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificar do lançamento. Parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé, as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Artigo 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. Inciso 2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Inciso 3. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Inciso 4. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Inciso 6. Quando se comprove a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 7. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Inciso 8. Quando deva ser apreciado o fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Inciso 9. Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Capítulo 3. Suspensão do Crédito Tributário. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 1, moratória, inciso 2, o depósito do seu montante integral, inciso 3, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, inciso 4, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, inciso 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, inciso 6, o parcelamento, parágrafo único, o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Seção 2, moratória. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, a linha B, pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Inciso 2. Em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior, parágrafo único, a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos, inciso 1, o prazo de duração do favor, inciso 2, as condições da concessão do favor em caráter individual, inciso 3, sendo o caso, a linha A, os tributos a que se aplica, a linha B, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros a autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. A linha C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Artigo 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, inciso 1, com imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele, inciso 2, sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só poderá ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei. Relativas à moratória. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Parágrafo 4º. A água da defensa eficiO a corram East North Africa, A água da defensa eficiO a corram. Parágrafo 4º. A água da defensa eficiO a corramenta horro-ferroçando,